Olá, gente boa! Eu sou o pastor Roberlã Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. E eu quero compartilhar com você Jeremias, capítulo 12, versículo 5, que diz assim Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagás junto ao Jordão? Então, eu não vou aqui fazer uma exposição do capítulo 12 de Jeremias, não vou fazer aqui uma exposição sobre a narrativa da trajetória do profeta, sobre a resistência do povo à mensagem do profeta, sobre o fato de Deus dizer para ele, olha, está difícil aqui com esse povo, você ainda tem os reis para enfrentar, está difícil aqui, na sua terra natal, você ainda tem os desafios da Babilônia contra o seu povo. Então, muitas são as dificuldades que tem pela frente. Mas, eu vou voltar para o versículo e vou me deter apenas no versículo. E eu gostaria de compartilhar com você algo a respeito de você, em vez de se lamentar, que você se prepare mais. Mas, observe bem, o profeta, ele está em crise. Por que ele está em crise? As pessoas, elas não gostavam dos profetas, porque os profetas, como mensageiros de Deus, eles falavam coisas desagradáveis para elas. Então, nisso que eles falavam coisas desagradáveis para elas, elas os resistiam. No caso de Jeremias, muita pressão, agressão, rejeição, muita coisa aconteceu com ele. E, diante de situações como essa, é importante nós observarmos o seguinte. Qual é a sua missão? Por que você está onde você está? Onde você quer chegar? O que você está pretendendo com as pessoas que ouvem você? Porque, se você está focado e você sabe onde você quer chegar, ou onde você quer levar as pessoas que lhe são caras, você sabe que, muitas vezes, eles não vão compreender você. Mas você precisa fazer alguma coisa. Como, por exemplo, você que é mãe, você que é pai, você, muitas vezes, vai contrariar o interesse do seu filho. Mas você sabe onde você quer que ele chegue. Você sabe o que você quer para a vida dele. Então, diante disso, você vai se empenhar o máximo possível para ajudá-lo. Claro, você não tem o poder determinante que reside na capacidade decisória dele, só dele. Mas você vai tentar fazer de tudo para orientar o voo, mesmo que as asas sejam dele. Em relação à questão do seu trabalho, da sua família, você sabe onde você quer chegar. Mas você, obviamente, deve perceber que há adversidades no caminho. Você quer o mestrado, o doutorado, você sabe que vai ter que penar. Você quer aumentar a sua remuneração, você sabe que vai ter que penar também. Bem, você sabe que se você quer aumentar o seu grau de conhecimento, se você quer melhorar a sua aparência física, se você quer ser uma pessoa que consiga maiores resultados na comunidade, no bairro, no lugar onde você está, você sabe que algo você vai precisar fazer a mais do que você faz. Mas eu não sei se você percebe que, na maioria das vezes, nós somos tentados a sentar e reclamar. Não estou aqui minimizando o problema do profeta. O profeta estava passando por uma crise. Coloque-se no lugar dele. Ele é um homem de Deus. Está falando a palavra de Deus. E ele está tentando convencer o povo de Deus a obedecer a Deus. Então ele fica injuriado, ele fica indignado, e ele reclama com Deus. E ele fala, Senhor, faz alguma coisa nesse negócio. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte, olha, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Aí eu falo para você o seguinte, se você ganha mil reais, mas você quer ganhar dois mil, só que você, para ganhar esses mil, você está reclamando, murmurando, lamentando, empurrando com a barriga, levando de qualquer jeito, aí você acha que vai ser mais fácil para ganhar dois mil? Se para ganhar mil já está do jeito que está. Se você, de repente, é um encarregado de um setor, mas você quer ser gerente, você está reclamando do pessoal sendo encarregado. Se você, por exemplo, tem... Você está noivo, você já está indignado, já não aguenta mais a sua noiva falando, falando, falando no seu ouvido. Como é que vai ser para você viver a vida a dois? E nasce filho e outro filho, e como é que vai ser? Se hoje você tem dificuldades com o seu sogro ou com a sua sogra, imagine daqui a 20, 30 anos, quando eles estiverem mais velhos. Então, não sei se dá para perceber que não adianta. Reclamar não resolve. O que a gente precisa é se preparar mais. A gente precisa se dedicar mais. E o meu pedido aqui para você é o seguinte, em vez de você ficar reclamando, que está muito difícil, prepare-se mais. Porque se você correu com homens e eles o cansaram, significa que você precisa treinar mais, melhorar o seu condicionamento para você ficar um baita de um corredor e poder competir até com cavalos. Porque se você está tropeçando num terreno seguro, como é que vai ser quando você estiver num lugar pantanoso, num terreno ilamiado? Pensa bem. Então, que você possa meditar nisso. Em vez de lamentar, prepare-se mais. Seja o melhor que você puder ser. Está tudo contra você? Use isso para fortalecer você. Está tudo difícil. Ninguém está te compreendendo. E o mundo está caindo. Opa! Agora é a hora de você melhorar o seu condicionamento. Não sei se é físico, não sei se é financeiro, não sei se é espiritual, não sei se é intelectual, não sei. Mas eu sei que está na hora de crescer. Eu sou o pastor Robert Lange o Leão. Com mais uma palavra simples para o seu coração, desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.